Um dos caras mais de grupos na WWE com certeza é o Randy Orton, né? Desde o começo da carreira dele na WWE, ele já era parte de um grupo e não era um simples grupo, né? Simplesmente um dos grupos ali mais históricos da WWE, uma das grandes stables, claro que a gente tá falando do Evolution, né? Ele ali fazendo uma aliança com o Ric Flair, só o Ric Flair, né? Imagina, nossa, nem é ninguém. Tem Triple H e Batista, né? Randy Orton fazia parte aí dessa equipe. Não ficou lá muito tempo, né? Ele acabou sendo ali meio que chutado daquele grupo porque ele tava começando a se destacar um pouco mais do que deveria, entre aspas, né? Já que o foco principal daquele grupo era ajudar o Triple H inicialmente e o Randy Orton acabou tendo mais destaque. Só que ainda assim fez parte do Evolution, né? Ele também teve ali um grande papel lá dentro do Evolution. Foi alguém ali que teve grande importância ganhando o Intercontinental, ganhando o Mundial. Não lembro se chegou a ganhar duplas nesse período dele no Evolution, mas o fato é que aquilo impulsionou muito a carreira dele. E aí mais pra frente ele também fez parte de outro grupo que nesse caso ele era o líder, né? Que era o Legacy, né? O Legacy ali também foi um grupo ali que... Inclusive muitos acham o grupo que ele mais se deu bem, acham o grupo mais legal dele, né? O Legacy. Porque ele era o líder ali. Então, o Ted DiBiase Jr. e o Coach Rhodes ali eram meio que os capangas dele, entre aspas. Eles também vencem algumas coisas, mas eles seguiam as ordens do Randy Orton. O Randy Orton nesse período... Eu acho que o pessoal fala isso porque era o período que ele mais foi assim, insano. Ele torturava os adversários ali, ele não tinha piedade, ele fazia umas coisas ali bizarras. Ele era cruel. Foi o período mais cruel talvez do Randy Orton, esse período dele no Legacy, né? Então, foi um grupo ali muito legal. Que lembrou até um pouco esse recente envolvimento dele ali com o Revival, né? O pessoal tava lembrando um pouco, mas nem se compara. Na época era até mais ainda as rivalidades dele com o Triple H principalmente. Ele passou dos limites. Teve uma época lá que ele até chegou a lamber ali o rosto, a boca da Stephanie McMahon. Nem pra meio que torturar o Triple H que tava algemado ali na corda do ringue. Não podia fazer nada, tinha que assistir aquilo, né? Ele foi ali bizarro, bizarro demais nesse período. E aí mais pra frente ele também se une ao próprio Triple H, né? Que coisa! Depois de ter ali sido expulso do Triple H no Evolution. Depois ali de ter rivalizado com o Triple H no Legacy. Ele vira um aliado do Triple H ali na autoridade, né? Na autoridade da WWE começou justamente com ele sendo aliado ali do Triple H ali. E sendo colocado como o melhor para os negócios. Não durou tanto tempo, né? Porque depois ele acabou tendo desentendimentos ali. Porque o Seth Rollins entrou na autoridade. E o Seth Rollins era sempre apontado como o futuro da WWE. Então se o Seth Rollins é o futuro, em breve o Randy Orton vai ser o passado. E aí acabou rolando ali uma guerra de egos. E a autoridade escolheu o Seth Rollins. E o Randy Orton acabou traindo a autoridade ali de novo. Aí passa um período. Ele estava numa rebelidade com o Brow White. Só que ele não estava conseguindo vencer o Brow White. Aí ele tem a estratégia de entrar na White Family, né? E aí ele entra para a White Family também. Randy Orton foi parte da White Family. Chegou a ganhar o título de duplas. Chegou a ganhar até o Royal Rumble nesse período. E aí o Luke Harper ali também estava junto com ele ali. Junto com o Brow White. Eles não se desentendiam muito. O Brow White acabou escolhendo com o tempo o Randy Orton vez do Luke Harper. Aí o Randy Orton depois revela a estratégia dele, né? Que era só para tentar quebrar a White Family por dentro. Para depois conseguir ter facilidade ali em derrotar o Brow White, né? E acabou tendo sucesso nesse plano dele. Mas o fato é que ele fez parte também da White Family. É mais um grupo dele na carreira. E agora talvez esteja surgindo um novo, né? Nada confirmado. Mas ele aí vem fazendo essas alianças aí com o Revival ali. O Scott Dawson e o Dash Wilder. Poderia estar assim ali surgindo um novo grupo. Uma nova Stable ali. Precisaria definir um nome. Lembrarei um pouco o que foi o Legacy, né? Porque ele seria o líder ali e tal. Os dois ali um pouco mais modestos. Poderiam estar ganhando um título de duplas. Assim. Mas não veriam os dois saindo disso. Mas quem sabe? Quem sabe funcione também, né? O Randy Orton trabalhou com Stables muito bem ao longo da carreira, né? Então, vai lembrar que ele ainda não é nem um cara velho. Deve talvez se envolver com outros ali com o passar do tempo. É um cara ali que mais se envolveu com grupos, com certeza. Na história da WWE.